As marcas da paixão, o tempo não apaga, o prazer da sedução, não é feito risco na água, é reprodução de um sonho, sobre a pele, carne e osso, não é feito uma fruta, o que se finda num caroço. Paz-se a lua, fica os dedos, faz-se o ouro e vem o anel, passa a lua, passa a estrela, passa o dia, fica o céu, Paz-se os homens, vem a história, faz-se a água, fica o chão, vai o medo e fica a vida, são as marcas da paixão. Mamãe, onde você foi hoje de manhã? Vou lá com o Dilma. Ele é um homem muito ocupado. E por acaso sou alguma desocupada? O assunto era muito sério, falar sobre o meu livro. Eu vou escrever um livro sobre o jogo no Brasil. Apoiado, Dona Rita, eu dou a maior força. Eu sou contra. Lembra quando nós fomos pra Aruba? Você ficou jogando o tempo inteiro e me deixou lá num canto plantado, feito boba. O jogo é vício. Você perdeu todo o dinheiro que eu tinha levado, mas um pouco. Detesto qualquer tipo de jeito. Bom, vamos mudar o assunto. Então, mas já tem alguma resposta da assistente social? Não sei, mas o Silvio acha que tá no papo, mamãe. Relax, Dona Rita. Esse assunto já está resolvido. É só escolher a roupinha e marcar a data pro batizado. A mulher foi com a minha cara. Eu, se fosse você, não teria tanta certeza. Mas eu acho que eu devia ter feito, sabia? Eu acho que eu não sei. Eu não fiz nada. Mas eu acho que eu devia ter feito, sabia? O que aconteceu? O que aconteceu quando eu tô entendendo nada? Não há o que entender. Melhor dizer a verdade, Silvio. Vai ser pior pra você. Vocês querem mesmo saber? Aquela fulaninha veio dar em cima de mim. Como eu fiquei na minha, ela se queimou. Peraí, deixa eu ver se eu entendi direito. Você está dizendo que a assistente social... ...deu em cima de você aqui na casa da Olga. É isso que você está dizendo? Eu tô vendo que ela conseguiu o que queria. Vai ser sempre a palavra dela contra a minha. Uma mulher despeitada, incapaz de qualquer coisa. Onde é que eu tava? Eu não vi nada disso. Alguinha. Alguinha, você me conhece. Eu seria incapaz de fazer qualquer coisa que te magoasse. Olga. Eu preciso ir. Eu já tô atrasado pra reunião. Olha aqui. Vocês pensam o que vocês quiserem, tá? Eu vou embora. Não adianta ficar assim, Olga. Agora é... ...é resolver o problema. Djalma, me explica. Me fala o que aconteceu. Eu não posso perder a minha Lila. Oi. Vai. Presta atenção. É através do relatório da assistente social... ...que o juiz decide se uma pessoa é apta ou não... ...pra adotar uma criança. Olha a responsabilidade... ...que essa moça tem. Essa assistente social... ...tê nas mãos dela o futuro dessa menininha. ...e o meu também. Eu não posso ficar sem a Rosalie. Olga, Olga... ...deixa o Djalma falar. Nós precisamos saber de todos os detalhes. Olga. Eu perdi o meu filho. Eu te prometo fazer tudo o que eu puder... ...para que não aconteça a mesma coisa com você. Mas... ...o que que essa moça tem contra o Silvio? Bom, ela deixou muito claro... ...que a conduta dele era imoral. Que ele não tem as condições... ...mínimas necessárias... ...para uma criança... ...ser adotada por ele. Então... ...então esqueçam, Silvio. O importante é a Rosalie. Se o problema é esse... ...eu não me caso com o Silvio e pronto. Minha filha... ...também não é assim. Mãe... ...ela não vai ter pai... ...mas ela vai ter mãe. Vai ter avó... ...vai ter irmã... ...e vai ter um padrinho também. Eu sabia que aquele encontro no restaurante... ...ia atrapalhar. Encontro no restaurante? Do que que você está falando? É... Lembra que... ...nós fomos comemorar o aniversário do Silvio... ...num restaurante árabe? Então... ...a turma dele é bagunceira... ...ele bebeu um pouco demais... ...fez umas gracinhas. Não, mas o que é que isso tem a ver... ...com a adoção de criança? Tem a ver que por obra do destino... ...assistente social estava jantando... ...uma mesa na frente da nossa. Amor, amor... ...agora tudo se explica. Não, mas... ...foi ele que aprontou. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada, mamãe. Alga... ...preste atenção. Eu vou fazer tudo o que eu puder para te ajudar. Tá? Fica calmo. Ela já me conhece. Eu passo por ela e já ganho um sorrisinho. Não deixe aquela bruxa fazer isso comigo. Você é juiz. Me ajuda. Me ajuda. Alga. Eu te prometo fazer tudo o que eu puder. Eu sei o quanto você ama essa criancinha. Então eu só te digo uma coisa. Faz como eu. Confia. Entrega na mão de Deus. Eu fiz isso com Ivan. Ah, ah, ah. Você arranhou o rosto dele e mordeu o braço, né? Eita, menina valente, você é das minhas. Precisava ver a bichinha como é que tava. O cara lá até se afinou. Pois se aquele sujeitinho aparecer de novo, eu corto até a sombra dele. Já tô por aqui, dessa gente do Coronel Ventura, aqui, ó. Calma, Adrião, calma. Ele está fazendo isso que é pra poder botar medo em nós. É, pois eu não sou homem de ter medo deles, não. Ainda mais se mexer com a minha neta. Aí eu viro o bicho, saio de baixo. Oxi, não fique nervosa assim, não. Olha só, já nem estou fazendo o pescoço. Epa! Peraí, mulher. Não é porque você é prefeita que você tem essa chance de tirar a lasquinha no pescoço do meu marido. Oxi, não, desculpe. Eu fiz por mal. Desculpo, não. Olha, por que você não vai passar a mão no pescoço lá do tubir, que é viúvo? Esse aqui é casado. Eu sou casado nada. Eu também sou viúvo. E não sou seu marido, não. E nem pretendo ser. Sei, calma. Eu sei que você está bem, viu, meu anjo? Porque se você não tivesse, eu quebrava a força daquele cabra safado. Adrião! Ai, comadre, vamos lá. Comadre. Comadre. Aconteceu uma desgraça, comadre. Uma desgraça. Acabaram com o nosso sonho. O que foi que aconteceu, Zé? O coronel Ventura. Ele mandou uns capanga, destruir a nossa roça. Acabou com tudo. Não me diga isso, Zé. Claro. Não ficou nada, Adrião, nada. As sementes, a terra, está tudo revirado. Eu não posso acreditar que isso foi acontecer. Não ficou pedra sobre pedra. Nada. Até os câmbio que a gente colocou para trazer a água do riozinho, eles arrancaram tudo. E aquelas paia? Lembra as paia que nós colocamos por cima das sementes e estacaram o fogo em tudo? Isso não fica assim, meu amor. Zé, vamos falar com o Beto, prefeito. Ele tem que tomar uma providência. Anda, gente. É, é. Eu dou um boi para entrar no abrigo, uma boiada para não sair. Vamos embora. O Gito está sabendo disso? Ah, claro. Deixei ele lá. O homem está vindo doido, falando sozinho. Ah, compadre, como é que você fez uma coisa dessa? Deixar o rapaz lá sozinho? O, 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 os capangos do Coronel Ventura podem ir lá e acabar com ele? Se alguma coisa acontecer com o Zito que só quer ajudar, a culpa vai ser nossa. Calma, calma. O Zito ficou. Botaram fogo. Fogo. Uma justa menina de acho. Vamos embora. Mas onde é que essa menina vai, gente? Atrás do Zito. Você parece que não conhece tua neta. Isso ela tem de bom, Adrião. Quando gosta, ela vai. Ela protege a pessoa que ela gosta. Ela gostou do amigo, ela foi atrás. É, mas vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos depressa. Vamos com uma... Vamos lá. Vamos lá, Adrião. Vamos lá. Vamos lá. Com licença. Desculpe, eu sei que a senhora é muito ocupada, mas... Será que podia me dar uns minutinhos do seu tempo? Claro, dona Rita. Fique à vontade. Obrigada. A senhora já conversou com o doutor Djalma, não é mesmo? Já. Já. E deixei minha filha desesperada em casa. Eu... Eu estou aqui em nome dela e no meu para lhe pedir desculpas. E também para lhe comunicar que... A minha filha rompeu. Ela terminou a relação que tinha com o senhor Silvio Ramos. Ela está muito envergonhada com o que aconteceu no restaurante. O episódio do restaurante até poderia relevar. Mas a maneira grosseira e vulgar com que ele me tratou... Além do fato de ter tentado me comprar. Ele tentou comprar a senhora. Meu Deus, ele é muito pior do que eu pensava. É. É desses homens que pensam que o dinheiro compra tudo. Por favor, não diga mais nada. Eu queria que eu vesse um buraco aqui para me enfiar. Mas... Procure entender a minha filha. Ela tem um coração de ouro. E pode ter certeza... Nós vamos fazer o possível e o impossível para fazer essa criança feliz. A Olga adora a Roseli. Mas ela já tem uma filha. E pelo que me consta, as duas não se dão bem. Que ele passou essa informação... Só poderia estar querendo prejudicar a Olga. Então a senhora está afirmando... Que a sua filha não briga com a sua neta. Mas é claro que elas brigam. Você acredita em algum relacionamento... Que não exista divergência de opinião? Mas isso faz parte da vida. Faz parte da relação entre as pessoas. É como elas aprendem a respeitar as suas individualidades. Eu prometo que vou estudar esse caso com toda atenção. Sabe o que me dói? É que nós vivemos roteados... De crianças abandonadas pelas ruas. E não se faz nada para mudar isso. Dona Rita. A minha função... É escolher o melhor. O certo para essa menina. O certo seria que os pais tivessem condição... De educar, de criar os seus filhos. Mas se isso não é possível... Por que não permitem que... Pessoas com amor no coração... Façam isso? Senhores, como vocês podem ver... Essa curva aqui em vermelho... Mostra o crescimento da empresa... O nosso crescimento nos últimos meses. Como vocês podem observar... A procura pelos nossos serviços dobrou. Está vendo? Esse outro aqui, em azul... Esse foi o resultado das vendas da Melo Pontes. E esse aqui, vou mostrar em números... Foi o dinheiro que gerou. Olha só. Está vendo? O volume em dinheiro. Ou seja... A Melo Pontes, hoje... É a terceira construtora... A terceira maior construtora... No ranking do país. Silvio, e quais são as perspectivas de novas obras? Bom... Novas? Como novas? Mal estamos conseguindo cumprir as metas das obras em andamento. Celeste, celeste. Ainda bem que nós não estamos numa reunião de acionistas... Porque senão você perderia seu emprego. E tem mais uma coisa, Celeste. E isso todos nós temos que reconhecer. O Silvio está crescendo profissionalmente. E a cada dia que passa... Tem demonstrado que sabe administrar. Bom... Depois de um elogio desses... Vindo de uma pessoa com a capacidade da Júlia... Só me leva a querer que... Nós estamos no caminho certo agora, não? Sendo assim... Mãos à obra. Não vamos ao trabalho. Puxa. Júlia... Eu estou até sem fala, garota. Justo você... Por que ficou surpreso? Você ainda não viu nada, Silvio. Bom... Assim... Muito obrigado. Com licença. Júlia... Você e o Silvio trocando figurinhas... O César está por trás dessa jogada, né? Não tem jogada nenhuma, Celeste. E o César está fora disso. Ok? De tudo que a gente descobriu... Depois de tudo... Você está enchendo a bola desse crápula? Será que só o Silvio é a crápula, Celeste? Eu, se fosse você, não botava tanta fé no César, sabia? Eu liguei para... Para a Cíntia lá na fazenda. Para contar para ela daquele tal contrato que a gente encontrou. E aí? O que ela achou de tudo isso? Adivinha onde anda o coitadinho por quem a gente anda tão preocupada? Na fazenda. Namorando a Guida. A herdeira. O quê? Não acredito, Júlia. O César com a Guida. Quem te falou isso? Quem te falou isso? Quem mais podia ser? É, o César perdeu o emprego aqui na construtora... E tratou de rapidinho se arrumar na vida, né? E olha, Celeste. Para ganhar bem mais do que a gente aqui. Calma, Júlia. Vamos por partes. Vamos saber direitinho essa história antes de arrasar com o cara. Mas fala uma coisa. E a Cíntia acha a mesma coisa? É claro que não, né, Celeste? O César chegou lá, foi dando um de coitadinho, foi se fazendo de vítima... E aí, ó, todo mundo entrou na lenda. Não. Eu vou na fazenda saber direitinho o que está rolando. Não. O que rola é exatamente isso que eu acabei de te dizer. Mas tudo bem. Pode deixar comigo. Eu quero ver até onde vai a cara de pau do César. É, porque eu aposto que ele vai ter que arrumar um culpado, né? Faz bem o estilo dele, você não acha? Júlia. O Silvio não é nenhum santo. Celeste. E quem te garante que não foi picaretagem do César em cima do Silvio? Não mistura, Júlia. Ciúmes com desempenho profissional. Olha, Celeste, o que eu sei é que o César devia estar aqui, lutando para provar a inocência dele. E não lá, se arrumando na vida com a herdeira. Eu não sei da sua parte, mas da minha parte, o César acabou de perder uma aliada. Eu não sei da sua parte, mas da minha parte, eu não sei da sua parte. Ela está vindo para cá? O que ela quer? Não, eu sei que eu estou precisando de bons clientes, lógico. Obrigado, obrigado, meu amor. Vamos ver o que eu consigo arrancar dessa velhinha curiosa metida detetive. Tá, depois eu te ligo, tá? Ela deve estar chegando. Um beijo. Tchau. Dona Rita, mas que prazer. Por favor, entre. Você estava falando de mim com a Dete? Não era a Dona Dete, era uma amiga minha, mas por favor, sente-se, Dona Rita. Por favor. Obrigada. E aí, então? Precisando dos meus serviços, algum problema jurídico? Ah, meu amor. Eu... Eu vou escrever um livro, um livro sobre jogos de azar, cassinos. E eu gostaria de contratar o senhor como o meu empresário. Dete fala muito bem do senhor. Faz muito tempo que eu não vejo a Dona Dete quando a senhora encontrar. Por favor, agradeça a indicação. Ah, farei isso. Mas, doutor Mota, eu preciso do senhor. Eu não posso andar nesses lugares sozinha. Dinheiro não é problema. E depois, o senhor tem cinquenta por cento de tudo que meu livro render. Vai ficar muito rico, sócio. Obrigado, Dona Rita, mas eu... Por uma questão de ética, eu prefiro somente cobrar os meus honorários e... Ah, vai se arrepender. O livro vai estourar. Já pensou, sócio? Quando eu contar por que que esses coitados precisam fugir com os cassinos nas costas? É, sem dúvida alguma, o tema é polêmico. Mas, agora, eu preciso que o senhor me prometa sigilo absoluto. Ninguém da minha casa, Ana Monsiradete. Mas, ninguém pode saber que o senhor está me ajudando. Sabe, a minha filha é milionária, mas detesta jogo. Ah, mas, é... Dona Rita, no que eu posso ser útil como advogado? Então, antes de mais nada, eu preciso que o senhor me renove urgente os documentos do carro. Mas, Dona Rita, isso aqui está vencido há muito tempo. Aqui precisa de um despachante e dos bons ainda. Eu sinto um contratinho. Ah, como... Como o meu empresário tem pleno poder. Ah, sócio! Nós vamos ganhar um tufo de dinheiro. Vai acabar tendo que se mudar daqui. Ah, a fama está batendo a sua porta. É, pensando bem, eu tenho... Eu tenho um colega para indicar para a senhora. Não, 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 não. Mas, de maneira nenhuma, eu não abro mão do senhor. A Dete me disse que é um... Um ótimo advogado, um excelente administrador. Que é a pessoa ideal... Para cuidar do meu caso. Ela me garantiu que o senhor pegaria a minha causa. Bom, se é assim, eu não tenho como recusar, não é? Ai, ótimo. E quando é que nós começamos? Ai, eu não vejo a hora. Dona Rita, mas... Este carro... Ainda anda? Andar? Ele só falta falar. E me entende. Às vezes bate uma preguicinha. E ele dá uma parada. Ai, eu chego com muito jeito, com muito carinho. Falo com ele baixinho no ouvido. E ele sai andando. Assim como eu. Tchauzinho. Será que é a noite? Alô, Dete? Sou eu. Não, ela acabou de sair. Vem cá, mas você tem certeza que ela não está esclerosada? É, eu sei, claro. Por dinheiro... Por dinheiro a gente faz tudo, né? Mas não vai ser fácil. Não, lógico, claro. A Dona Rita vai... Vai ser útil. Vai ser muito útil. São as marcas da paixão. 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 Vocês destruíram tudo. Vocês destruíram tudo. Mas eu não vou desistir! Eu não vou desistir! O que eles fizeram, destruíram tudo! Eu não vou desistir! Mas vai passar! A gente vai reconstruir tudo! Que bom que você veio! Você não está brava comigo mais! Você me adora! Eu te amo muito! Muito! Me ajuda! Vou trabalhar! Eu te amo! 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 Amém. Amém. Viva o Chita! Coloque uma coisa na cabeça de vocês. Ninguém tem o direito de destruir os nossos sonhos. Essa terra aqui tem o suor da nossa pele. Ninguém vai impedir a gente! Ninguém! E a gente não vai desistir! Bora, gente. Bora! Vou mostrar pra esse coroné que o tempo do volto de cabeça acabou. Bora! Se eles destruir, nós constrói. Bora, gente! E tem mais uma coisa. Mas as mulheres desse lugar aqui... É que vamos semear todinho. Vamos fazer inchar essa terra como quando incham nossas barrigas e a gente pare nossos filhos. Porque eles estão pensando o quê? Que eles podem tudo ou não podem, não. Porque a gente tá unido. A gente tá unido na miséria. A gente tá unido na falta d'água. A gente tá unido na falta de tudo, mas a gente tá unido! Vamos! Vamos ao trabalho, gente. Vamos cavolar da sociedade! Gaobar! Vão trabalhar de novo tudo! Vão trabalhar, velho, a gente! Vai! Vão trabalhar, velho, a gente. Agora, gente... Vamos trabalhar de novo tudo! A CIDADE NO BRASIL 1, 2, 1 e Diogo. Então, como é que são as coisas aqui na fazenda? Em paz. E lá em São Paulo? Quais as nãovidades? Cíntia, eu achava bom se ligar pra sua mãe hoje. Ela tá muito triste, ela tá morrendo de medo de não poder adotar a Roseli. Ué, mas tava tudo tão certinho. O que aconteceu? Ah, não. Não vai me dizer que foi mais uma do Silvio. Bom, mas eu vou fazer tudo o que eu puder pra ajudar a sua mãe. Porque, olha, ela tá sofrendo muito. Mas não foi por falta de aviso, viu, doutor Djalma? Aqui na fazenda ainda chamei atenção e disse, Olga, não bota esse cafajeste no meio dessa história porque ele ainda vai estragar tudo. Ai, Cíntia, para de criticar sua mãe. Ela tá fazendo de tudo pra fazer melhor. E tá tentando ficar com o bebê, não é? Mas tá errado, Guida. Ela tem que se preocupar com o bem-estar da menina antes de querer ficar com ela. É, mas cada um tem sua forma de pensar, não é? A Cíntia é a razão e a Olga é pura emoção. Esse ajuste não é fácil de conseguir. É, doutor Djalma, mas eu acho que a Cíntia, ao invés de criticar, ela podia ajudar. E pronto, sobrou pra mim. Tava demorando. Vamos mudar de assunto? Doutor Djalma, descobriu mais alguma coisa sobre o Miguel? Bom, mas eu gostaria que a Dete ouvisse também, porque afinal de contas ela foi a primeira pessoa a descobrir que o irmão do Jorge existia. Ah, tudo bem. Eu vou chamar. Ela tá lá dentro com o César. César? Quem é César? É um amigo. Ele trabalhava lá na construtora, mas uma vítima do Silvio. Tá passando uns dias com a gente aqui na fazenda. Tá namorando a Guida. É. E a Cíntia tá namorando o Diogo. Olha, que beleza. Quer dizer que Eros, o deus do amor, andou ocupadíssimo aqui nessa fazenda, né? É. E o senhor bem que podia namorar a minha mãe ainda, doutor Djalma. Ah, Cíntia, que isso? Você ficou louca? Desculpa. Tô brincando, doutor Djalma. Mas eu ia adorar a sua superdade, viu? Primeiro, porque eu gosto muito do senhor. Obrigado. Segundo, porque eu ia ficar livre de uma vez daqueles trupiços do Silvio, né? Bom, e vocês estão se dando bem aqui na fazenda? Muito, muito bem. Também a Dete é um amor, né? A nossa sorte é que ela é ponta firme. Mãezona tá ali. Agora eu entendo porque que o Diogo gosta tanto da Dete. Bom, e vocês não me convidam pra entrar? Claro, claro. Por favor, por favor. Ai, amor. Desculpa, seu César. É que isso é muito cabeludo, ué. Misturou com o pão. Olha o respeito. Só tô falando, Dona Andete, ué. O Juba também é cabeludo assim. Ai, eu adoro passar a mão assim nos peitos dele. Acho bonito. Ô, Loló, o César não está interessado na sua conversa. Deixa de ser inconveniente, menina. Ai, Loló. Ai, meu César, desculpa. Não, sobe aí, ó. Tá muito baixo, ué. Ah, sobe aí que fica melhor. Aí. Desculpa, ué. Dete, o doutor Djalma chegou, quer falar com a gente, mas gostaria que você estivesse junto. Pronto, aí, ó. Chegou o dono da roupa. Ó, o Diogo vai ter que cortar. Tá muito comprido, ó. Corta o quanto quiser. Eu quase não uso mesmo. Ah, bom. Porque se tiver que trobar, meu filho vai ter que dar duas voltas. Vai ficar muito difícil. É capaz da máquina nem correr. Loló, quer parar de falar um pouquinho? O César está tonto. Olha aqui, César, não precisa ter medo, não. Viu que ela fala, fala, mas até hoje ela não atacou ninguém. Credo, doutor Nandete. Desse jeito o rapaz vai pensar em tec, eu estou doido. Ai, mas isso não é novidade aqui nessa casa, não. Ô, meu filho, que bom. Que bom ver você sorrindo outra vez. Bom, vou falar com o doutor Djalma. Vamos lá. Doló, você está fazendo de propósito. Ó, olha aqui, seu César, ó. Eu não sou doida, não, viu? É tudo invenção da jararaca. A Dede sim, é que é louca. Louca, mas é de maldade. Cruze-se. Acharam o homem que usou os dólares roubados do Jorge. Miguel. O nome dele é Miguel. Ai, até que enfim acabou esse pesadelo. E o senhor chegou a conversar com ele? Ele é parecido com meu pai? Bom, só se depois de velho ele ficou parecido. Não, porque uma vez o Jorge comentou que o irmão era mais moreno e bem mais baixo que ele. Bom, ainda não temos certeza de que ele seja o irmão do seu pai. Foi através dos dólares depositados numa conta de moeda estrangeira que nós chegamos nesse tal Miguel. Bom, agora só falta prender o assassino. Não, por enquanto não. Por enquanto nós só temos contra ele os dólares roubados. Sem provas vai ser muito difícil afirmar que seja ele o autor de todas as coisas que estão acontecendo aqui. Falou o senhor juiz. A justiça antes de qualquer coisa. É. É, mas acho que tudo leva a crer que... que ele seja o homem. É. Eu posso estar enganada, mas pra mim não é ele o homem. Não é ele o assassino. Bom, amanhã eu vou estar com esse tal Miguel. Acho que só ele vai poder nos explicar como foi que os dólares do Jorge foram parar na mão dele. Com medo e fica a fila são as marcas da paixão. Tchau, tchau.